Conselho-Ministro Nibelider, Rússia e Primeiro-Ministro, Tauruma Tangruak, aprova o projeto de resolução Governo Rua, Nibelia, apresenta a Rússia, Sefe-Governo Rássic, com a nomeação do Secretário Regional de Autoridade, Nenhito, para a região administrativa especial do IKU-Ciambeno, além de nomear Mons, Secretário Regional de Adjunto Rua, para o Presidente de Autoridade. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães, informa, Secretário Regional de Adjunto Riragne, a modo que o Presidente de Raiua, se carrega na execução administrativa ou competência atual administração conjunta na área de atividade de Riragne, BD termina ou não. Secretário Regional de Autoridade de Raiua, se assume a responsabilidade da área administração regional, educação, solidariedade social, finanças, terras e propriedades, administração, saúde, comércio e indústria. Presidente de Autoridade de Raiua Rasec, se assume função em áreas, se tomatam para áreas, planeamento e infraestrutura, ordenamento do território, no cadastro e desenvolvimento rural no turismo comunitário. Secretário Regional de Adjunto para o Presidente de Raiua, será titular para a cargo, execução administrativa, com competência da administração e a área de atividade de Riragne, BD termina ou não. Nós, se não é, 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 a Junto, o Secretário Regional de Adjunto para o Presidente, responde diretamente para o Presidente. Antes de primeiro-ministro, Taur Matangrua, que foi na posse para o Presidente da Autoridade de Raiua, Arsênio Bano e a Palácio Governo, loronça-nos-sinrua, fulanzunho, tinangnei, rodehalau, negnar e a Raiua. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN